Bom, essa nossa cultura Hopi musical, e nós Rubiano Aymar Torres, que está cosechando a Hopi fama agora aqui na Holanda, com esse estilo aqui particularmente, mas também fez música latina, ela bisame, mas essa aqui tem sua paixão em particular. Nós decidimos dar uma chance para juntar uma produção e contar um tique de história de Bossa Nova, qual é a paixão da Pé, e nós estamos mirando o trend mundialmente, com todos os caminhos da Unabobai, todos os cantos são populares, agora transformados em uma versão de Bossa Nova, que são cinco anos, todos conhecem a Bossa Nova, até de Nirvana, de No Doubt, todos os cantos são transformados, é toda a vibe de lounge em Bossa Nova, que nós fizemos aqui com minha roupa, com um concerto que nós chamamos de coziest concerto do ano. O cenário tem também um ticket especial de 20 flores, porque é de 8 e mais jovem, é realmente um concerto de família, é muito legal, informativo, mas principalmente um concerto que mostra uma trajetória de um gênero específico aqui. O cenário tem um preço especial aqui também para a Bossa Nova, e normalmente um dia geral tem 35 flores. É dia dia 20 e 21 de dezembro, portanto tem um setor, então que nós temos um lançamento aqui, então oito meses de concerto com a Bossa Nova, dia 20 e 21, então o ticket está disponível aqui na Cássicultura, na Plaza Bookshop, e o ticket está disponível na Cássicultura. A Cássicultura é disponível.